Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 esse número, pois bem hoje veio, tá aí o número, olha 99, como é que é? é, a pessoa não tá enxergando mais nada 9932 96, peraí 9932 96, 60 80, tá faltando o número aqui, hein? 9932 9685, é isso? é isso mesmo, e olha só, o ganhador né, o responsável pelas duas crianças Josinei, veio hoje aqui e recebeu o prêmio, não pode ficar até o final do programa pra gente mostrar pra você mas ele veio e recebeu, tá com a foto dele aí? olha a foto show de bola, tá aí o papito das duas gêmeas lindas recebeu a cesta dele e você continua mandando a sua foto daquele jeito, caprichada, que essa semana sexta-feira, a gente também vai te entregar uma outra foto, vai te mostrar uma outra foto também vencedora, e no final do mês, leva um paneleiro e um faqueiro todo mundo vai participar todo mundo vai participar, todo mundo da semana, das semanas que estão ganhando também vão participar, e quem tá mandando aí todos os dias e não ganhar vai participar da panela e do faqueiro, manda a foto pro número que tá aí no seu televisor 99329 6085 graças a Deus que eu acertei com a ajuda do Ivan Nascimento, né? ok, dado o recado, você que tá aí do outro lado são 11 horas e 25 minutos é isso, diretor, que eu tô vendo lá no meu retorno lá na frente, 11h25, daqui a pouco 11h26, você que tá aí do outro lado vamos trazer informações pra você aí na tarde dessa segunda-feira o motorista de uma caçamba perdeu o controle e invadiu uma casa no Petrópolis, zona sul da cidade ninguém ficou ferido vamos ver agora aqui na tela o acidente foi na rua Campos do Jordão a casa ficou destruída o caminhão que transportava lixo subia esta ladeira quando teve problemas mecânicos foi quando o motorista decidiu sair para colocar um calço na roda neste meio tempo, o veículo perdeu o controle e acabou entrando naquela casa dona Herondina escapou por pouco todas as tardes, ela fica sentada exatamente no local onde a caçamba invadiu fui porque eu tinha ido lá pro grupo da terceira idade porque não tinha, tá só uns pedaços aí eu me sinto naquela cadeira aí e passo a tarde aí quando não, tô no meu quarto embalando na minha rede, dormindo o quarto dela também foi atingido no momento do acidente a casa estava vazia o motorista do veículo que presta serviço para a prefeitura não quis comentar o assunto acidentes como esse são comuns por aqui já aconteceu quatro vezes já entrou um caminhão com tijolo já entrou carro aí sabe, então é um perigo, né e as pessoas que dirigem aqui sabem que é uma ladeira e não tem respeito, sabe quer botar de qualquer jeito aí eu quero saber eu não dirijo aí não sou categoria D não dirijo caminhão eu quero saber que calço, que calço que dá pra colocar num caminhão desse que vai segurar esse caminhão o que é que esse homem tentou colocar tanto que não deu certo e acabou que o caminhão saiu escorregando ladeira abaixo até entrar e destruir a casa da senhora a gente trai a gente já trouxe aqui acho que foi em 2013, 2014 se eu não me engano um caso parecidíssimo que aconteceu no centro da cidade só que infelizmente teve uma vítima fatal tava a mãe e o filho na frente da casa o caminhão mais uma vez saiu ladeira abaixo dando ré ali também desgovernado sem o freio, sem nada entrou e pegou o senhor na frente da casa e morreu na hora ficou esmagado embaixo do caminhão graças a Deus dessa vez a gente não traz aí essa problemática mas olha só a gravidade da situação o motorista é responsável pelo veículo que ele conduz pelo carro que ele dirige é responsável por saber se o freio tá funcionando se o extintor é o extintor exigido por lei se tá tudo dentro da normalidade o óleo de freio o óleo do motor ele é responsável por isso minha gente então não dá pra ele sair com um carro que tá com problema de freio e assim mesmo arriscar a vida das pessoas olha o susto que essa senhora passou e graças a Deus que foi só o susto material ninguém ficou ferido mas a gente reacende aqui essa obrigação pra se evitar que essas ocorrências acabam trazendo um ferido no final das contas ainda bem que nesse caso não aconteceu isso cabe cabe aos proprietários da residência saber exatamente de quem é esse veículo se for de uma empresa entra com uma ação e pede ressarcimento porque só quando começa a doer no bolso é que a lei é obedecida é impressionante como a gente traz casos de veículos que estão sem manutenção que não estão com a manutenção em dia trafegam pelas nossas ruas e acabam trazendo prejuízo ou físico ou material então quando é que isso acaba quando enfim alguém processar a empresa ver quem é a empresa prestadora de serviço e entrar com uma ação porque daí porque a gente sabe viu a gente sabe e é importante dizer para os motoristas que estão ouvindo a gente aí a gente sabe que o motorista às vezes reclama com o empregador está dizendo para o empregador está quebrado não está funcionando não tem condições de sair o carro desse jeito o empregador obriga aí não vem ninguém é obrigado é obrigado porque senão você coloca seu emprego em risco isso a gente sabe mas isso tem que ser uma coisa que tem que ser trabalhada junto com o sindicato para evitar que os motoristas tenham esse prejuízo e acabem também sendo responsabilizados né 3307-3951 3307-3952 é o nosso telefone para contato você liga e participa são 11 horas e 30 minutos estamos aqui esperando pela sua ligação e também participando conosco pelo nosso whatsapp essa notícia aqui diretor mesmo solta essa sirene aí solta a sirene aí gesiel porque foram presos na tarde dessa segunda-feira francio mar marinho da silva de 31 anos e roberval pimentel da silva de 20 anos a prisão foi efetuada por policiais militares da força tática segundo distrito entregado de polícia e aconteceu lá no santa luzia zona sul da cidade eles estavam trafegando num carro e os policiais viram que tinha alguma coisa errada pararam o veículo pediram que eles parassem fizeram uma vistoria aí já que quem está fazendo coisa errada acaba se entregando e encontraram dentro do veículo que os dois estavam um tablete de droga um tijolo de droga conhecido aí como uma substância que parecia ser oxe com a identificação TIM T-I-M vão saber depois a polícia com a inteligência vai investigar para saber depois o que é que vai o que está acontecendo aí o que é esse TIM aí né uma identificação de que será que é outra organização criminosa vamos ver aí a polícia vai investigar para saber o que é Franciomar é reincidente na prática do crime de tráfico de entorpecentes olha aqui o cabra já foi preso já foi preso e continua na mesma vida a dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas os dois foram conduzidos a cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa no centro da cidade ficarão à disposição da justiça preso em flagrante vai gostar de ir para a cadeia sim na coxa em China olha que eu vou falar uma coisa para vocês viu o cabra foi preso já sentiu o drama já sentiu o amargo do remédio e continua nessa vida e não vem dizer que não tem emprego não porque graças a Deus Manaus é uma cidade que tem emprego sim desde que você esteja disposto a trabalhar com dignidade com correção cumprindo o seu horário sendo correto sendo justo com o seu empregador tem emprego sim que não tem é gente que queira trabalhar e queira aceitar aceitar a disciplina aceitar os horários que todo lugar tem e precisa ser aceitado aí acontece isso vai querer ser autônomo na droga e aí acaba a história olha só você que vai trazer a gente vai trazer para você uma outra história agora para você olha só o Huberto Ventura de 27 anos conhecido como Betinho o corpo dele foi encontrado na aparecida em frente a uma casa que segundo os moradores funcionava uma boca de fumo olha só a informação que a gente traz para você a família disse que ele era usuário de drogas morreu com um tiro no olho esquerdo de uma execução ele foi executado a polícia vai investigar a casa e trabalha com a hipótese de acerto de contas sempre é acerto de contas acerto de contas por causa do tráfico de drogas o quebra começa a usar droga infelizmente começa a usar vai ser olha só olha só que coisa triste né com um lençol jogado no chão aí a gente não sabe se foi colocado depois esse lençol ou se de repente ele convivia nesse local aí acho que foi colocado depois para poder cobrir o corpo olha onde ele foi encontrado infelizmente quem usa droga é assim come até lixo infelizmente quem usa droga come até lixo e eu vou dizer uma coisa para vocês não tem vida diferente uma da outra toda a vida de cada ser humano tem seus problemas tem seus pesares tem suas dificuldades só muda o CEP e o endereço a diferença entre uma pessoa e outra não é o problema é a forma como se vê o problema é a forma que uns encaram com um aprendizado encaram de bom humor encaram com tranquilidade e outros encaram com amargura com tristeza com desespero e acaba caindo no mundo das drogas e não vai para um lugar melhor acaba assim jogado numa sarjeta jogado no meio do lixo morto ou então vai preso isso é fim? isso não é fim isso não é fim para ninguém e eu vou dizer uma coisa para vocês todo buraco tem saída todo buraco Deus sempre coloca uma escada você só tem que tentar procurar a escada porque você vai achar a escada para sair agora se você não procurar você não vai achar nunca infelizmente a vida da droga a vida de uso de droga ela só tem dois caminhos ou morre ou vai preso ninguém fica feliz da vida usando droga a vida inteira não viu minha gente só para trazer para você aí a gente vai ouvir agora o telespectador do programa da comunidade são 11 horas e 34 minutos 3307-3951 e 3307-3952 é lá do João Paulo alô alô com quem eu estou falando? Sebastião oi Sebastião me conta a tua história Sebastião você não vai dar uma identificação que eu estou com problema com o Correio tá? então se é um normal desde o ano passado e o Correio não pega o mesmo peraí Sebastião diretor vamos lá tentar restabelecer essa comunicação um pouquinho mais nítida que eu não estou entendendo o que ele está falando está cheando muito aqui dentro não sei se o Sebastião está com o volume do televisor muito alto ah essa é uma reclamação que daí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha o Sebastião que mora lá no João Paulo ele disse a rua diretor tenta ver a rua do Sebastião aí até para a gente comunicar olha a denúncia do Sebastião Sebastião está reclamando que os carteiros não estão deixando as correspondências do Sebastião na casa dele tenta ver qual é a rua porque pela rua a gente verifica quem é responsável quem é a sessão responsável de Correios lá do Sebastião rua Cuirama atenção rua Cuirama na rua Cuirama Cuirama lá no João Paulo o Lu Sebastião o telespectador do programa da comunidade acabou de ligar dizendo que os carteiros não passam lá na rua há um lá no Japim também não que é lá onde Papito mora e Papito já foi lá reclamar já foi brigar inclusive já parou o carteiro no meio da rua e ninguém entrega carteira é a profissão segundo pesquisas aí mais um pouquinho antiga dizia que era a profissão que a gente mais confiava era a profissão que todo mundo confiava mais se continuar desse jeito não entregando correspondência não obedecendo o prazo entregando correspondência atrasado extraviando correspondência a gente vai deixar de confiar né então o Sebastião traz pra gente a denúncia a gente pede aí por favor que quem estiver aí ouvindo aí a reclamação trabalha nos Correios o responsável produção tenta entrar em contato com alguém pra saber o que é que acontece porque o Correio lá do Japim pelo menos lá na residência do seu Arthur também não entrega correspondência e aí não recebe conta ele tem 78 anos tem que ir atrás de buscar a segunda via a mesma problemática que o seu Sebastião tá enfrentando aí então isso aí é pra acabar né todo mundo sabe onde é que é o endereço a rua e tudo e não entregar a correspondência é o fim da picada 11 horas e 37 minutos você que tá aí do outro lado pode ligar e participar conosco faça igual o seu Sebastião lá do João Paulo liga reclama que a gente endossa a reclamação aqui viu que como eu acabei de falar né todo mundo tem problema só muda o endereço o pessoal lá de casa também tá com o mesmo problema do seu Sebastião lá do João Paulo e o pessoal lá de casa mora no Japim presta atenção Secretaria de Segurança Pública divulgou ontem o resultado da Operação Espectro realizada nesse fim de semana viu minha gente vamos ver aí qual foi o balanço aqui na tela Operação Espectro foi realizada no fim de semana no Jorge Teixeira Zona Leste de Manaus o local foi escolhido para a ação integrada das polícias civil e militar e o DETRAN por ser considerado área vermelha nós fazemos as operações integradas para tentar diminuir e agora vimos que pelo menos nessa primeira edição foi um sucesso total já o DETRAN apreendeu 100 veículos irregulares além disso motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados os números foram muito grandes nós apreendemos aí quase 200 veículos irregulares muitas pessoas alcoolizadas que é um grande problema hoje porque as pessoas no trânsito elas matam ou elas morrem a operação também deve ser realizada em outros bairros para o carnaval os órgãos de segurança e trânsito vão intensificar as atividades a polícia militar vai colocar em ação inclusive policiais do setor administrativo ao todo serão cerca de 5 mil policiais eu vou dizer uma coisa para vocês só não gosta de batida e de blitz quem está errado porque eu dou sinal para entrar na blitz fico insistindo e o cara vai minha filha sai que já está cheio isso aqui dou sinal sim para entrar na blitz então quer dizer quem se incomoda é porque tem algum problema a gente tem que receber aí blitz eu sei como é que é eu fico pessoal a gente não pode falar tudo o que acontece meu Deus desses bastidores deixa pra lá são 11 horas e 39 minutos deixa eu trazer pra você aqui uma informação quem passa é a mesma história é a mesma história deixa pode deixar aqui no final deixa eu contar aqui uma coisa pra você quem está vendo a blitz de repente está com o trânsito um pouquinho mais devagar está incomodando um pouquinho aceita que dói menos e aceita que é pro nosso bem a gente tem que ter paciência no trânsito tem que ter paciência com o que está acontecendo principalmente nesse período de carnaval um fim de semana a gente trouxe pra você aqui um fim de semana que foi esse final de semana que teve banda da bica teve banda do bolevar teve uma série aí de folia aí no fim de semana uma série de ocorrências briga morte uma série carros presos pessoas dirigindo embriagadas então tudo isso tem que se ter aí consciência e paciência tem pra onde correr não ainda hoje no programa da comunidade a gente vai trazer pra você como é que está a situação no trânsito por causa da volta às aulas volta de faculdade volta de tudo isso e todo esse estresse que a gente enfrenta no trânsito mas não tem pra onde correr tem que ter paciência Manaus é uma cidade enorme 2 milhões de habitantes e com essas facilidades todas de aquisição de veículo a gente precisa ter paciência aquisição de carro a gente precisa ter paciência porque o trânsito vai congestionar não tem pra onde correr não 11 horas e 40 minutos é isso mesmo que eu estou vendo aqui é é isso mesmo que eu estou vendo aqui hã? oh felicidade cadê Jezeão? hã? saudade ricardinho está voltando está voltando está acabando da mamata hein ricardinho vou te dizer uma coisa você que está aí do outro lado sabe aquele caderno com aquelas dicas que só o diretor sabe dar? pega correndo porque está no ar o segredo do cofre está aqui o nosso cofre que aqui tem um celular com oferecimento da Bruno Celular um Samsung S4 não é fraco não porque o Bruno Celular nunca dá telefone fraco pra gente viu na Bruno Celular tem assistência técnica especializada em celulares tablets das marcas principalmente Samsung iPhone LG Motorola Nokia e Sony sabe o que é melhor? com orçamento grátis papito quer coisa melhor do que isso? só na Bruno Celular que fica na rua Leu Vegil do Coelho no centro da cidade passa lá e faz o teu orçamento grátis enquanto você passa lá na Bruno Celular você também pode participar aqui do nosso segredo do cofre telefone 3307 3954 saiba o segredo Carlinhos? também sei e é tão bom saber esse segredo você que está aí do outro lado atende o telefone animado viu? porque o diretor está certo nesse ponto demora aqui só pra ligar quando consegue demora aqui só pra atender porque fica congestionada aqui a ligação quando consegue ainda vem alô uma coisa tão fraquinha né? anêmica vamos atender um alô animado um alô bem agitado pra poder participar do segredo do cofre com gosto que música é essa Giseu? olha aí o cara arruma até uma disco pra tocar aqui né? cadê aquela música que o Carlinhos gosta Giseu? coloca aquela música que o Carlinhos gosta que a pessoa até dança aqui você que está aí do outro lado pode ligar e participar 3307 3954 estamos aqui esperando pela sua ligação 3307 3954 ligue e participe do segredo do cofre o diretor já deu dica hein? eu só vou relembrar as dicas que o diretor deu se você atender o telefone animado estou esperando ansiosamente pela primeira ligação tá tudo entupido aí tá tudo congestionado arruma um Vick Vaporup quem está atendendo a ligação aí a Vanessa é 3307 3954 o telefone pra contato aqui dentro deste cofre tem um Samsung S4 com oferecimento da Bruno Celular pra você que está aí do outro lado e participar você que está com aquele telefone velho aquele telefone com a tela toda quebrada né Ingrid? aquele telefone que está todo trincado que ninguém consegue ver uma foto né? que a gente não consegue ver uma foto que a gente só vê ali aquele quebra-cabeças oh meu senhor do céu deu pânico nos telefones volta pra ali Carlinhos deu pânico nos telefones você que está aí do outro lado fique esperto a gente volta com o segredo do cofre hoje só que parece que o que aconteceu a Vanessa engoliu o telefone hein? 3307 37 opa voltando de onde é Alessandra? vamos lá que a Alessandra conseguiu a ligação lá do João Paulo alô Alessandra bom dia bom dia com quem é que está brigando aí Alessandra? com quem é que está brigando aí Alessandra? com o teu esposo Adri com o teu esposo? me diz aí quatro números vai lá quatro números primeiro número o diretor já disse que é o número três são droga caiu a ligação da Alessandra tem mais alguém na linha diretor? é muita chuva meu Deus vamos lá vamos lá caiu a ligação? caiu a gente vai tentar restabelecer nossos telefones que a chuva essa chuva é uma fortaleza acaba com o nosso contato com o telespectador vamos lá você do outro lado 11 horas e 44 minutos eu quero te dar uma dica você que está assistindo a gente aí eu quero te dar uma dica excelente se você quer mudar de vida ter um emprego que você sempre sonhou e ganhar mais dinheiro você precisa acreditar em você então ó venha estudar na Unip faça já sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso viu? a partir de 139 reais mensais isso mesmo a partir de 139 mensais essa é a sua chance de escrever a sua história que você pode não perca tempo inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br as inscrições são gratuitas é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado ligue agora mesmo para 0800-725-0045 chegou sua vez venha para o Unip aqui você pode olha aí você que está aí do outro lado vai se preparando daqui a pouco tem muito mais informação tem muito mais notícia aqui no programa da comunidade vai lá arrumar aquele bife para o maridão que a gente vai para um rápido intervalo já já a gente está de volta e aí e aí e aí Obrigado.